Para mim o melhor momento do dia é quando eu cuido da minha pele com leite de rosa. Leite de rosa esvinta, amacia, perfumo suavemente meu corpo inteiro, me deixando protegido o dia todo. Só leite de rosa para me fazer sentir assim, bonita, linda, perfeita. Leite de rosa é o único.